Segundo o dicionário, a esperança é o sentimento daquele que vê como possível a realização de um desejo. Segundo Aristóteles, a esperança é o sonho de um homem acordado. Sonhar é fundamental. A gente precisa manter os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas aspirações. Isso vai dar a medida de como a gente vai se comportar, de quais vão ser as nossas atitudes, de como a gente vai estar saudável. A gente tem que lembrar sempre que saúde não significa apenas não estar doente. A gente precisa lembrar também que a gente tem várias formas de adoecer. Então, por exemplo, quando a gente vai se desenergizando, quando a gente vai perdendo as nossas esperanças, quando a gente vai ficar ficando sem perspectiva, a gente também adoece. E esse adoecer que a gente pode, alguns autores clássicos, os grandes poetas vão chamar de um adoecer da alma, de um adoecer do espírito, ele tira as nossas possibilidades de enfrentamento, desde as situações mais complexas até as situações mais simples. Portanto, a despeito do que está acontecendo, e a gente não vai negligenciar o que está acontecendo, mas a gente precisa sim seguir com esperança, no sentido de que? O que é possível? Que tipo de perspectiva eu tenho? Como é que eu alimento as minhas esperanças? A partir do momento que eu começo a buscar evidências de situações que demonstram que é possível que essa situação chegue a um final. Ah, eu tenho não sei quantos casos de pessoas que não deram conta, que não conseguiram, mas eu tenho vários casos, e assim, muito mais casos de pessoas que estão se curando, de pessoas que encontraram alternativa, de pessoas que estão ajudando umas às outras. Então, assim, a gente pode escolher, e eu acho que sim, a gente nem pode, a gente deve escolher agora, para onde a gente vai olhar. É um otimismo cego? Negando a realidade? Não, nunca, isso nunca vai ser interessante. Mas a gente precisa escolher e dirigir o nosso olhar, no sentido de ver que sim, há perspectiva. E o fato da gente entender que há perspectiva, isso vai dar a dimensão da nossa saúde, do nosso poder de enfrentamento. Se a gente perde a esperança, a gente perde vitalidade. Se a gente perde vitalidade, a gente enfraquece. E a gente pode também deixar de existir. Às vezes a gente está vivo, a gente não morreu, a gente está vivo. Mas a gente está ao quebrado, a gente está sem energia, a gente está sem vigor, a gente está sem acreditar. Então, eu acho que é fundamental, num momento como esse, que a gente mantenha, sim, as nossas esperanças. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto